Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar isso aqui para vocês, olha só que legal isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são duas flechas disparadas a 15 passos. Vejam esse vídeo até o final que vocês vão gostar. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um alvo para flecha. Eu já atirei nesse alvo com arco, com crossbow, com airbow. Olha só o que essa arminha aqui faz, tá vendo aqui? Tá vendo essa arminha aqui faz? Isso pessoal, a 15 passos, foram dois disparos. Bate aqui, sai do outro lado. Praticamente atravessa, só não atravessou porque bateu na terra. Se tivesse mais próximo ainda, teria atravessado mesmo. Então, olha só. Pegou aqui, ó, a diferença de uns... menos de dois dedos, ó. Um ponto de impacto aqui, ó, menos de dois dedos, menos dois dedos. Essa arma aqui, vocês já conhecem de outros vídeos. Essa aqui é uma arma 9mm, mas não é uma 9mm. Porque na verdade é o seguinte, é cano liso, tá? Eu tenho cano raiado, mas essa aqui é cano liso. A diferença é, válvula chinesa retrabalhada. Essa válvula chinesa eu retrabalhei ela para deixar o custo dessa arma mais acessível. Essa arma hoje, do jeito que está aqui, claro que não com esse supressorzão legal aqui. Supressor fica caro, mas a gente está desenvolvendo um supressor mais barato para ela. Essa arma hoje, com esse cano de 12 polegadas aqui, liso, e um cano 635, que vai utilizar os dois canos, vai usar o 635 e o 9mm, vai ficar aproximadamente R$1.950. É uma arma muito, muito barata, com as configurações que a gente vem trabalhando, tá? Não é, vai ficar mais ou menos igual essa aqui. Essa aqui é a minha, não sei se vocês lembram. E eu fiz o retrabalho aqui nessa válvula. E atiro só no primeiro estágio. Passa de 10 disparos. Essa arma ficou excelente para caça em espera. Ou mesmo abates de animais grandes. Quando eu falo animais grandes, pessoal, é acima de 100kg. Se você pode dar um tiro com essa flecha aqui, com certeza você vai derrubar. Isso não tenha dúvida, não tem nada que sobreviva a flecha. Além de tudo, é uma arma que você consegue um agrupamento a 15 passos de uma mão fechada. Fecha o punho assim e olha. Então ela faz um agrupamento de 10 tiros, 12 tiros, dá até mais, tá pessoal? Dá até mais. De um punho em 15 passos. Eu ia dar disparos mais longos, mas eu comecei a estragar lá o reboco da casa. E meu sogro ficou bravo pra caramba comigo, que eu estava furando o reboco. E aí chegou um monte de terra, coloquei um monte de terra lá. Porque eu falei, agora não vale bater no reboco lá, não tem quem ficar bravo comigo. E eu estou velho, gente. Eu estou de barba, estragando o reboco. E levando comida de rabo no meu sogro, porque eu estou furando o reboco. É uma sacanagem. Então eu consegui fazer esses disparos, porque tinha um monte de terra lá. Então está aqui, ó. Então deu um punho. Com cano liso, isso aqui é um cano liso mesmo, bem da China. Que eu consigo atirar. Chumbo, consigo atirar flecha. Eu consigo atirar flecha de quase todos os tamanhos. Eu tenho aqui flechas das maiores até as menores. Posso atirar flecha de alumínio também. Ah, ô Cleber, você recomenda atirar com cano raiado? Eu acredito que não dê certo. Você sabe por quê? Porque o cano raiado, ele é de 8.9 milímetros. Esses canos liso, eles são de 9.01 milímetros. Então essas flechas entram certinhas. Eu acredito nos canos raiados, talvez não entre. O único cano raiado que eu tenho, eu tenho dó de colocar essas flechas nele. Porque eu paguei muito caro nesse cano raiado. Então eu não tenho dó de colocar flecha nele, por medo de danificar esse cano raiado. Não porque eu não tenha... Eu tenho dó, eu paguei caro, pô. Não vou ficar atirando com flecha só para vocês verem, para provar que ela atira com cano raiado. Porque a intenção aqui não é vender ela com cano raiado. Nunca tive essa intenção. Ah, tem a vantagem, por exemplo, de você pegar uma arma dessa, que já está pronta no 9 milímetros, trocar o cano. Você tira o cano de tirar flecha e colocar o cano raiado. Se você quiser. Agora, o custo dessa arma ficou muito bom. Eu estou apaixonado. Já era apaixonado por ela e fiquei mais apaixonado ainda. Você vai perguntar assim, Cleves, como é que você teve essa ideia? Essa ideia eu já tenho ela há uns dois anos. Eu estava olhando as flechas aqui, eu estava um dia olhando as flechas e eu li aqui assim, flecha 16 polegadas 9 milímetros. Quando eu vi isso aqui, eu falei, porra, isso aqui é 9 milímetros. Então a minha carabina atira. Aí o que eu fiz? Cheguei, né? Olha só. Isso aqui é um cano de 20 polegadas também. Atira flecha, cano liso, tá? Está vendido já esse cano. Ó. Ó. O que eu fiz? Quando eu vi, estava com o cano na mão. Eu peguei a flecha dessas daqui de alumínio e coloquei aqui e eu falei, putz, entrou certinho. Entrou certinho. Fiz o dispositivo, fiz aqui um pequeno polimento aqui e eu consigo tirar essas penas. É bom tirar a cola também depois com uma faquinha e tal. Eu vou deixar um vídeo aqui como que eu faço. Eu passo aqui. Não tem problema de estragar isso aqui porque esse cano é liso. Não vai estragar. Se fosse um cano raiado, eu já teria dó de fazer isso. Pegar aqui e ficar fazendo isso aqui num cano raiado. Eu teria dó. Então, como esse cano é liso, é um cano muito barato. E, pum! Resolvi o problema dessa arma para tirar a flecha. Você vai fazer a pergunta para mim que eu tenho certeza que você vai fazer essa pergunta. Tá? E a outra Airbow que vocês têm? Vou te falar uma coisa para vocês. A outra Airbow tem força e tem mais precisão do que essa daqui. É muito mais precisa do que essa daqui. Mas não tem a mesma força. Essa aqui tem uma força descomunal. É você atirar e furar. Fura a chapa. Você estraga quase todas as suas flechas atirando com essas armas aqui. Então, é uma arma que você não pode ter dó de flecha. Se você tiver dó de flecha, não compre uma arma igual a essa. Porque você, praticamente, se você não souber atirar, você vai estragar todas. Tá? Porque eu não consegui aproveitar nenhuma. Estou tentando fazer um alvo soft, um alvo mais macio para mim poder não estragar tanta flecha. Mais estraga. O que que acontece? Eu tenho uma arma, hoje, que eu consigo usar o calibre 635 nela. Então, eu posso fazer disparos com muita precisão mesmo, que é um cano raiado. E tem uma arma, praticamente, aqui de combate. Vamos dizer assim, né? Até pensei em dar o nome dela de combate ou de abate, porque ela é de abate, né? Falei, ah, vou dar o nome de abate. Depois eu falei, não, vou dar o nome de combate. E eu vou dar o nome dela de elite. Elite 2. Porque isso aqui é uma coisa só para o cara que sabe atirar mesmo. Isso aqui não é brinquedo, não. Vamos ao detalhe. Ela atira chumbo. Se o chumbo for de qualidade, que nem um JSB, o agrupamento é de um punho. Em 15 passos. Você pode, é um punho, é 15 passos. Não tem erro, não. Você pode usar um red dot igual esse daqui. Um red dot muito bom esse aqui. Você pode atirar com os dois olhos abertos. Você pode fazer disparos muito rápidos. É muito fácil de você municiar ela, tanto no chumbo, quanto na flecha. Você consegue colocar as flechas muito rápido. Você não precisa atirar o supressor. Você pode usar flechas até de 22 polegadas. Ó. 22 polegadas. Você pode colocar aqui uma ponta de caça. Tranquilo. Pode colocar uma ponta de pesca. Você pode usar isso aqui para pescar. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um spin cast. Cara, isso aqui não vale nada. Não vale nada. Esse negócio vira e mexe e me deixa na mão. É bonito, funciona. Mas vira e mexe você esquece. Ele embrama, ele enrola. Eu vou desenvolver um negócio que eu uso no Stilling Rifle. Que a linha vai ficar por fora e não vou ter mais problema de perder as minhas setas. As setas de pesca que você compra na China são de aço inox, que é top. Cara, você coloca aqui dentro, vira um canhão. Você fisga, baleia ou tubarão com um troço disso aqui. Porque a força é descomunal. Então, vou fazer outros vídeos, sim. Vocês vão ver os outros vídeos. E está aqui. Dá para tirar setas de pesca. Dá para tirar chumbo. Dá para tirar flechas. E se você quer precisão mais, você pode ter um cano 635. Ah, eu posso colocar canos maiores? Pode. Você pode colocar cano de 19 polegadas. Pode colocar cano de 24 polegadas. A decisão de qual flecha você vai usar ou qual é o melhor desempenho é seu. Tá? É você que decide isso. Eu gosto assim pequena. Porque ela gera muita força. Gera muita força a um custo muito baixo. É uma arma muito robusta. Uma arma muito fácil de mexer. E de custo muito baixo. Lembrando que não fiz nenhum disparo no segundo estágio. Todos os disparos foram feitos no primeiro estágio. Ou seja, essa arma não precisa você nem atirar no segundo estágio. Essa válvula é uma válvula de baixo fluxo. Mas só que eu liberei muito ar nela. Ou seja, eu fiz umas modificações nela para poder usar essa válvula. Não vou falar aqui agora. Porque na verdade é segredo meu, né? Fiz as modificações. Cara, essa... Fica um canhão. Fica um canhão esse negócio aqui. E está aí. Uma arma de baixo custo. Muito robusta. Muito compacta. E atira qualquer coisa que você imaginar. Eu acho que nem um americano pensou num troço desse daqui. Nem um americano. Um americano é cheio de inventar arma. Mas igual essa daqui eu tenho certeza que ele não conseguiu. Por enquanto entrar na cabeça dele. Então está aqui a Elite 2. Eu acho que eu chamava de Elite 2. Ficou muito bonitinha essa arma. E a partir do ano que vem. A gente vai comercializar essa arma aqui. Da maneira que está aqui. Não, claro que eu estou fazendo algumas modificações para ela ficar mais fácil ainda de você utilizar. Mais fácil de dar manutenção. Vai ficar muito mais versátil que essa aqui minha. Essa aqui minha eu ainda acho que tem algumas complicações nela que eu vou resolver. Que na próxima na Elite 2 aí vocês vão gostar. Vai ter a Elite 1 também. Que vai ser um pouco mais barata. Só que ela vai atirar só no 5.5 e no 6.35. Tá? A Elite 2 que é o caso dessa daqui. É de 6.35 a 9. Tá bom? Para mim arma de caça de médio e grande porte é isso aqui. Ah, mas eu queria um agrupamento menor. Cano raiado. Coloca um cano raiado. É agrupamento você fecha. Só vai atirar chumbo. Porque eu não tenho coragem de colocar flecha num cano raiado. É caro o cano raiado. Hoje um cano raiado mais que você tente pagar barata aí no mercado livre. Você vai pagar uns 400, 500 reais. A escolha é sua. Agora, do jeito que tá aqui, a arma ficou show de bola. E se você não é aquela pessoa que faz tiros a longa distância. Você atira em espera. A arma tá pronta. É isso daqui. Não precisa mais do que isso. Tá bom? Pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Curtam o vídeo. Muito obrigado. Compartilha. E até a próxima. Valeu! Música